Ah, aí ele vai jogando D23 e tá reclamando do meu segundo jogo, eu vou passar o resto da live dizendo isso. Eu jogava muito no dedo, nunca joguei no pé, mas tinha charts maravilhosas. Eu tenho medo de jogar essas coisas fãs, então eu evito elas. Só jogos me fazem. Tipo, o Dead Echoes que tava aqui na live desses dias aí, ele queria que eu jogasse um remix da Shubb com a Anihilator. Aí ele me passou o pé que eu joguei hoje. Mas é só assim que eu jogo, porque não tá de própria, não. Ah, essa música parece muito, sei lá, os rostos da minha pré-adolescente, eu acho. Não sei de onde saiu isso, mas me lembro do Havaio. Tchau, tchau. Ai, ó, Ju, a Jaque quer o pé que sim, vai fazer uma jacotinha feliz. Isso aí.